Isso é bondido, gato preto, daquele jeitão, pra não sando em pouco eu tô, ei, tá molesta Aproveita e senta, vem pra putaria, chama tuas amiguitão, vem fazer ojia Aproveita e senta, vem pra putaria, chama tuas amiguitão, vem fazer ojia Eu tô com dois amigos, KKTP, Will e o DF, queremos fazer ojia Chamar o pico, Will e o DF, nós só resenha, maluca, treco-a-pino, é Sidney Eu tô com dois amigos, KKTP, Will e o DF, queremos fazer ojia Chamar o pico, Will e o DF, nós só resenha, maluca, treco-a-pino, é Sidney Quer depositar na bete, tem que ser na green card viu Sua casa de crédito online, tem que respeitar papai Daquele jeitão, ó Passando em popopô, a loção em baixo CG Juninho a desde embaixo Aproveita e senta, vem pra putaria Chama tuas amiguitão, vem fazer orgia Aproveita e senta, vem pra puta Eita, peraí que minha boca tá cheia de cuspe Eu tô com duas amigas, KTP, Will, Will, DF Queremos fazer orgia, chama o P Will, Will, DF, nessa resenha Mas nunca te encontrei, nós te diverti Eu tô com duas amigas, KTP, Will, Will, DF, queremos fazer orgia Eu tô com duas amigas, KTP, Will, Will, DF, nessa resenha Fizona, Fiat sem lomba, tamo junto e misturado Traz raspas de joar com o solo de fora de todo Eu tô com o conceito da bagunça 9, 3, 7, 70, 7, 7 E 8, 1, 24 6, 3, 7, 8 Eu tô com duas amigas, KTP, Will, DF, nessa resenha Eu tô com duas amigas, KTP, Will, DF, nessa resenha